Tá chegando mais marca do disco novo aí Com a Fandango Xucro Companhia Um Fandango Xucro do Rio Grande Tem o cheiro do chão da querência O gaiteiro tira da cordiona Gaúchismo na pura cadência Dom Vadeira baila pela sala E o candeeiro clareia a noitada Madrugada é só sarandê E a vaneira em bala gauchada Fandango gaúcho Surumbo faceiro Velho companheiro de um povo valente Festão, sal e raça Festão, sal e raça Tradição campeira Tradição campeira Pela vida inteira Alegria da gente A cordiona revela em flores Confidências da alma do gaiteiro A tristeza malha da lá fora E a alegria solta no entreveiro Com o vaneira Com o vaneira baila pela sala E o candeeiro clareia a noitada Madrugada Madrugada é só sarandê E a vaneira em bala gauchada Fandango gaúcho Fandango gaúcho Fandango gaúcho Surumbo faceiro Surumbo faceiro Surumbo faceiro Velho companheiro De um povo valente Pestão, sal e raça Pestão, sal e raça Pestão, sal e raça Pestão, sal e raça Tradição campeira Tradição campeira Pela vida inteira A alegria da gente A cor deona revela em floreios Confidências da alma do gaiteiro A tristeza maniada lá fora E a alegria solta no entreveiro Com o vaneira baila pela sala E o candeeiro clareia a noitada Madrugada é só sarandê E a vaneira em bala gauchada Fandango gaúcho Fandango gaúcho Surumbo faceiro Surumbo faceiro Surumbo faceiro Velho companheiro De um povo valente Pestão, sal e raça Pestão, sal e raça Tradição campeira Tradição campeira Pela vida inteira A alegria da gente Ele foi simbora Ele foi simbora Ele foi simbora A alegria da gente Ele foi simbora Ele foi simbora Uma semana a próxima Obrigado.